Bom dia, gente. Entrei na cozinha e eu penso, o que eu vou comer hoje? Hoje eu vou comer carne de porco. Não sei se... Eu comprei com carne de porco. Carne de porco com um pouquinho de couro, uma peça completa, que não é o pernil. O pernil tem um osso no meio. Esse é carne de porco mesmo. Comprei, vou fazer ao molho e o feijão vou fazer com toicinho e bisteca de porco. Botei lá já. Separei. Tudo hoje é de porco. Arrozinho, feijãozinho bem gostoso, de corda e macarrão. Não vou fazer salada. Isso é uma comida normal mesmo, né? Já cortei o cheiro verde, ó. Agora meu filho foi pegar as verduras tudinho. Lá vem três águas, bem cortadinhas, ó. E vou colocar aqui. Bota verdura, bastante. Ó, gente, quem tá me ajudando na cozinha. Dá tchau, Zé. Tchau. Bom dia, diz. Bom dia. Quem tá aí fazer? Hã? Fala, vai falando. Tu ralou a cenoura? Quantas? Uma cenoura. A pivote é na água do... Pra que essa cenoura? Arroz. O arroz. Gente, ele faz bem direitinho, né, Zé? Tu gosta de ajudar a mamãe? Pronto, né? Eu boto milho, ervilho ou não? Só a cenoura, né? Não sabe aí. Não tá certo. É, é melhor o milho, né? Milho? Ele gosta, gente, de milho. Eu gosto milho, mas ervilho eu não gosto não. E ervilho eu não gosto não? Não, só o milho. Ah, entendi. Ele gosta de ajudar. Aí eu já tô fazendo o arroz, né? Eu preparei a água e ele coisa a cenoura. Ele ajuda, né? E o macarrão. O feijão já tá cozinhado, agora eu vou já... Ele tá cozinhando a pressão. Aí eu tiro e vou temperar do meu jeito. E a carne já está no fogo, porque é carne de porco hoje. Minha esposa não vai poder comer, mas nós podemos, né? Aí nós vamos ver o que ele vai comer hoje. Olha que coisa linda. Linda, né? Pronto. Ó, esse é o feijão que eu amo. Agora ele vai ferver. Eu misturei. Hum, carne de porco. Toicinho. Uma delícia. Ó, a carne. Ó, tá cozida. Aí eu coloco a batata, porque o meu filho ama batata inglesa. Hoje eu vou temperar diferente o macarrão, ó. Cebola, tomate, pimentão, cheiro verde. Cheiro verde, coentro, sabe? Essas coisas. Fica, ó. Nota 10. Que eu faço a farinha e o caldinho da carne. Pronto, gente. Fiz tudo. Fiz o feijão de corda com toicinho, carne de porco. Carne de porco não, bisteca de porco. Dá mesmo, né? E macarrão, temperado de jeito que eu gosto. Arroz temperado também, né? O meu filho botou a cenoura. A farofinha com o caldinho da carne. Aí fiz uma farofinha. Né? Ó, tudo molhado. Aí vai ser arroz, feijão, macarrão, farofa. E refresco, gente. Eu não fiz suco hoje. Foi refresco. Ó, a palha caindo aqui. Caiu. Caiu. Ai, gente, olha. O que tá acontecendo aqui? Tem coco, viu? Já tem coco pra beber água de coco aqui, se quiserem, né? Acho que eu vou levar na viagem água de coco. Pra poder se hidratar, né? Vou pedir pro meu esposo tirar e a gente vai bebendo no caminho. Deus quiser. Ó, como é que tá o tempo aqui no Tururu. Tá lindo, né? Pois, já fiz o almoço. Tá tudo pronto. Deus é fiel, né? Nas nossas vidas. Quando eu colocar na mesa e estiver tudo pronto, eu mostrar aí a vocês. E desejar a vocês um feliz dia pra vocês, tá bom? Tchau! Gente, lembrando. Eu faço por amor. Entrei na cozinha, fiz. Não foi do meu agrado, que eu queria que ficasse melhor. Mas eu caprichei. E tá, ó, uma delícia. Pois a paz do Senhor. E um bom dia pra vocês.